Eu sei que já entendeste a mágoa que ficou Depois que tu partiste, pra mim tudo acabou Mas seja o que quiseres, a culpa tu terás Minha alma te espera, espera uma vez mais Não sei como é que pude estar, tanto tempo longe de ti Só sei que pra poder esperar, aprendi a sofrer Eu vivo e tu bem sabes, desesperada e triste E desde que partiste, não sei o que é viver Não sei como é que pude estar, tanto tempo longe de ti Só sei que pra poder esperar, aprendi a sofrer Eu vivo e tu bem sabes, desesperada e triste E desde que partiste, não sei o que é viver Já não sei mais viver Ah, sim Eu vivo e tu bem sabes, desesperada e triste Eu vivo e tu bem sabes, desesperada e triste